Música 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 Vem, 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 vem para Jesus. Vem, vem, vem para Jesus. Vem, vem para Jesus. Vem, eu tenho mil professor de 4 anos. Vem, eu tenho miligre o Senhor. Vem, eu tenho miligre o Senhor. Vem. Vem Deus. Jesus was you. Não sei. Sim, Rosh. Sim, Rosh. Sim, Rosh. Amém. 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 Ah amém o Amém. 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 Tchau, tchau, tchau Amém. 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 Amém.